AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA E só assim eu não me sinto só Eu sempre sei entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amar com você Pra eu não desistir Eu não quero mais ver Tua vontade pra mim eu sei E vai ser difícil mais Se eu me sinto E mesmo que minha alma rir Só tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou desmissar Desmissar O teu amor Muda o amor, Senhor Muda o amor, Senhor Muda o amor, Senhor O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão O amor Que você sentiu Eu sei Tudo vai se cumprir Não pode apagar o cu da mão Mas eu animo a meu amor E se você sentiu Que eu sinto Tudo vai se cumprir Mas foi difícil eu sei Larga tudo por você Mas e quando eu pensar em desistir Você estará ao lado Segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E aí, Paulo Tua mão levantará Se eu chorar Toda lágrima Você julgará Se eu cair Tua mão levantará Se eu chorar Toda lágrima Você julgará Então vem Você já está me amar Se eu cair No coração E o amor E o amor Me deixa eu amar Eu sou 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 Legenda Adriana Zanotto